Se você chegou nesse vídeo, é porque você teve um interesse em ser fundador da Nemazway juntamente com a gente em todo o Brasil e fazer um marketing de relacionamento diferente. Essa é a nossa proposta. E pra começar, além de mostrar pra você que você vai ser fundador nessa companhia, eu quero te mostrar aqui um único bônus. A empresa tem 7 formas de ganho, mas eu vou te mostrar apenas um bônus, que é a matriz. A matriz é tão forte que mesmo se você não souber fazer o negócio, mesmo se você não souber apresentar o plano, se você não cadastrar ninguém, você pode receber pessoas em derramamento e lucrar com esse negócio. A Nemazway veio no ano perfeito no Brasil, o ano de 2024, o ano que as pessoas vão buscar renda extra. E o que é melhor? Fazer renda consumindo produtos. É sobre isso que eu vou te mostrar dentro desse bônus, que é o bônus de atividade com uma matriz forçada. Então, pra você entender como funciona, é necessário primeiro você entender a ativação do nosso negócio. A ativação, ela custa R$350, a pessoa vai receber R$500 em produtos. Ela tem uma gordura ali que ela pode escolher até R$550, consequentemente sobe um pouquinho ali do valor de pagamento. Mas ela vai gerar no sistema 125 pontos. Então, imagina que você resolveu fazer esse negócio e fez a tua ativação. Nesse exato momento, você começa a estar apto por receber essa porcentagem em níveis. Sendo o primeiro nível 10%, o segundo 20%, o terceiro 30% e o quarto 60%. É disso que eu estou falando. Olha que interessante. Além de ser uma matriz forçada, ela começa pagando mais forte na parte de baixo. Por que isso? Isso faz com que a tua matriz crescendo, você ganhe mais dinheiro. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Imagina que você trouxe o seu primeiro e ele fez a ativação. Vai gerar 125 pontos no sistema. Então, se você vai ganhar 10%, 10% de 125, é 12,50 na primeira ativação. Então, isso vai acontecer também com os seus primeiros 5. Quando eles fizerem a ativação, você vai ganhar 12,50 por cada ativação que acontecer no sistema. Agora, imagine só. Você com 5 pessoas já fez um ganho de 62,50. E se esse negócio crescer mais? E se você trouxer 6 pessoas, na sexta pessoa, lembra que eu disse que é uma matriz forçada? E o sistema vai entender que é o seu direto. Porém, ele vai posicionar esse sexto para o teu primeiro. Consequentemente, o teu primeiro vai receber bônus também. Mesmo ele não tendo cadastrado essa pessoa. Isso vai acontecer com todos que estiverem na matriz ativo. Agora, imagine se você traz o seu sétimo. Vai cair para o teu segundo. E assim, sucessivamente, a matriz vai preencher perfeitamente. É disso que eu estou falando com você. Algo rentável, só pelo fato de você estar ativo no sistema. Porque o negócio vai pegar uma proporção muito forte e você já está fazendo parte disso. E se você é cabeça e consegue pôr pessoas no negócio? Aí fica mais forte ainda. Vamos dizer então que você já fechou os seus 5 primeiros. Já está o primeiro fechando os 5. Vamos fazer os cálculos do que acontece. Imagina lá que no teu segundo nível, a pessoa fez ativação. Ela gera 125 pontos no sistema. Você vai ganhar 20%. 20% de 125 é 25 reais em uma única ativação. Tem empresa que paga 3 e nem é matriz forçada. Eu estou falando de algo muito forte. Que é 25 reais por cada ativação. Agora, imagina se o 5 dele faz ativação. É 25 reais de cada um. E se o 5, do seu 5 primeiro faz ativação, aí fica melhor ainda. Porque se você tem 5 vezes 5, vai dar um total de 25 pessoas. 25 pessoas fazendo ativação a 25 reais, dá 625 no seu segundo nível. É isso que eu estou falando para você. No teu terceiro nível, você vai gerar lá... Meu Deus, eu não acredito. É 30% que você vai estar ganhando lá no seu terceiro nível. 30% dá 37,50 de uma ativação. Porque essa ativação gera 125 pontos vezes 30%. É 37,50. Você está entendendo o que eu estou te falando? Agora, imagina que os seus 5 trouxeram lá os 5, deu 25 pessoas. Tu lembra disso? Agora, essas 25 pessoas trabalharam e trouxeram 5 cada uma. Dá um total de 125 pessoas. Às 37,50. Dá os seus 4.687,50. Mas você lembra que eu disse que tem derramamento? Aquela pessoa que cadastra pouco, ela vai receber pessoas de derramamento. Aquela pessoa que não cadastra ninguém, ela vai receber. Aquela pessoa que não cadastra ninguém, ela vai ganhar dinheiro. Só o fato dela estar ativa no sistema. É disso que estamos falando. Um pré-market de uma empresa sensacional com um empresário que tem uma bagagem de mais de 40 anos. No mercado de vendas diretas e marketing multinível que é João Ribeiro. Trazendo um plano jamais visto no mundo, mas não para. Eu estou falando do terceiro nível. No quarto nível, 125 pontos vezes 60% dá os seus R$70,75 por ativação. Agora, você imagina 125 pessoas trazendo 5 diretos cada um. Dá um total de 625. Se você já fez marketing multinível, se você já foi algum líder, se você já bateu grandes metas, você sabe que 625 pessoas é pouco. É pouco para um sistema desse tamanho, para uma proporção que isso vai tomar. 625 pessoas fazendo a sua ativação, vezes R$75,00, dá os seus R$46.875,00. É disso que eu estou falando com você. É ao invés de você bater diamante e ficar ganhando R$3.000 por mês, é ganhar R$46.000 por mês falando somente de ativação, falando do básico, falando do simples. Isso vai totalizar um bônus de R$52.250,00. Fechando apenas uma matriz. Por que você fala apenas uma matriz? Porque sempre que você estiver perto de fechar uma matriz perfeita, o sistema abre outra para você. Significa? Significa que você pode fechar quantas matrizes você quiser no sistema. Quantas matrizes você quer fechar? Vem ser Nemazway. Sabe por quê? Eu estou te falando de um único bônus que te resulta em mais de R$50.000,00. Imagina fechando agora 10 matriz dessa. Imagina o quanto você pode fazer de rentabilidade. Imagine o quanto de pessoas você pode transbordar através desse negócio. Nemazway veio para o marketing de relacionamento no mês de janeiro de 2024. O que eu estou te falando é que você pode ser o pioneiro. Você pode beber água limpa. Você pode, ao invés de ser só aquela pessoa que gera número lá embaixo, você pode gerar muito resultado. Ser o pioneiro na sua cidade, no seu estado, em todo lugar que você estiver, na sua região. Beber água limpa. Ser o líder que você sempre sonhou ser. E se você já foi líder alguma vez em marketing multinível e está olhando esse plano, eu tenho certeza de uma coisa. Você nunca viu algo que paga assim no mercado brasileiro e no mundo. Então, venha ser Nemazway. Gostou do que viu? Você viu só um bônus. Se você viu o restante, você vai enlouquecer. Clica no link que estiver por aí. Me chama no WhatsApp. Ou melhor, já faça o teu cadastro e cai para dentro. Eu te espero no palco para te aplaudir. Porque aqui você vai ganhar o que merece, além só do reconhecimento. Tamo junto, bora para cima. Tchau, tchau.